Os Bruxos do Som Ando lado a lado, cortar retratos e quarto de quebrar É o que tá tendo, pedaço de desamor pra todo lado Tá doendo, tô sofrendo e ela não tá me atendendo Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, deixe o seu recado Após o sinal, deixe o seu recado É o que eu escuto quando eu ligo pra ela Após o sinal, deixe o seu recado Após o sinal, deixe o seu recado É o que eu escuto quando eu ligo pra ela Abandonado, dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva, ando lado a lado Cortar retratos e quarto de quebrar É o que tá tendo, pedaço de desamor pra todo lado Tá doendo, tô sofrendo e ela não tá me atendendo Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, deixe o seu recado Após o sinal, deixe o seu recado É o que eu escuto quando eu ligo pra ela Após o sinal, deixe o seu recado Após o sinal, deixe o seu recado É o que eu escuto quando eu ligo pra ela Para um pouco pra pensar Aonde que tu quer chegar Por que não tá dando pra mim Pra mim só fica ruim Eu tenho que ficar correndo Sempre te satisfazendo E nem o mínimo eu tô recebendo Cadê o amor? Se não vai me dar rumo a outro Não vai me dar rumo a outro Cadê o amor? Se não vai me dar rumo a outro Fica sofrendo eu não sou louco Chama! Bora meu parceiro Cássio Pinto Empreza dentro da querida do Neves Meu parceiro Alamir Cigano Para um pouco pra pensar Aonde que tu quer chegar Por que não tá dando pra mim Pra mim, pra mim só fica ruim Eu tenho que ficar correndo Sempre te satisfazendo E nem o mínimo eu tô recebendo Cadê o amor? Se não vai me dar rumo a outro Se não vai me dar rumo a outro Não vai me dar rumo a outro Cadê o amor? Cadê o amor? Se não vai me dar rumo a outro Se não vai me dar rumo a outro Fica sofrendo eu não sou louco Chama! Ataí o Don Sampaio Bora Ceboli Simbora meu filho Reapertando o gol Cê tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Ou tu não me merece Mas o jogo virou Estou revertendo essa situação E quem mandou escolher a pá e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Vou se preparar que hoje a noite Eu tô pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Vou se preparar que hoje a noite Eu tô pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Ou tu não me merece Mas o jogo virou Estou revertendo essa situação E quem mandou escolher a pá e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Vou se preparar que hoje a noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Vou se preparar que hoje a noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Fala meu parceiro Marcos Galeta e família Aquele abraço do cantor dentro do seu bairro Eu tô desenhando a nossa roda E acho que você nem percebeu Não sou pintor, mas tô pintando O clima entre você e eu Sei que seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que estou preso Deixei seu culpado Vou roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas Mas usar aliança Com seu nome gravar Quero ser condenado Sem direito a pagar a fiança Eu juro te amar E ficar ao seu lado Eu tô desenhando a nossa roda E acho que você nem percebeu Não sou pintor, mas tô pintando O clima entre você e eu Sei que seu coração Sei que seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que estou preso Deixei seu culpado Vou roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança O seu nome gravar Quero ser condenado Sem direito a pagar a fiança Eu juro te amar E ficar ao seu lado Quero ser condenado E no lugar das aliança E no lugar das aliança Usar aliança O seu nome gravar Quero ser condenado Sem direito a pagar a fiança Eu juro te amar E ficar ao seu lado Se eu não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Você podia ter caprichado Menos no beijo Devia ter pegado leve Na hora de amar Podia ter falado não Ao invés de aceito Talvez a história da gente Não tava onde tá O que eu dei pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar E do que adiantou Nada Você só queria brincar Você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada Se na balada eu zerar Não faltou esquema É culpa da morena É culpa da morena Do beijo da morena Quem diz o que eu posso fazer Quem diz o que eu posso fazer Se ela rouba a cena O que eu dei pra você Tudo 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 que eu tinha pra dar E do que adiantou É culpa da morena Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Do beijo da morena Se eu não conseguir dormir Se eu não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que eu posso fazer Se ela rouba a cena Do beijo da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Essa confusão da sua boca com o coração Cê fala uma coisa e o coração quer outra Mas já eu sei quem tá com uma razão É como se a saudade de mim fosse a pele do seu corpo É como se eu não fosse um erro bom E a cachaça é a desculpa pra você errar de novo Ouvi dizer que sua boca esqueceu Na minha boca Esqueceu, foi porra Quando cê bebe umas coisas Me liga, feito louca Esqueceu, foi porra Ouvi dizer que sua boca esqueceu Na minha boca Esqueceu, foi porra Quando cê bebe umas coisas Me liga, feito louca Esqueceu, foi porra Acima Todo mundo tá vendo essa confusão Da sua boca com o coração Cê fala uma coisa e o coração quer outra Mas só eu sei quem tá com uma razão É como se a saudade de mim fosse a pele do seu corpo É como se eu não fosse um erro bom E a cachaça é a desculpa pra você errar de novo Ouvi dizer que sua boca esqueceu Na minha boca Esqueceu, foi porra Quando cê bebe umas coisas Me liga, feito louca Esqueceu, foi porra Ouvi dizer que sua boca esqueceu Na minha boca esqueceu Esqueceu, foi porra Quando cê bebe umas coisas Me liga, feito louca Esqueceu, foi porra Alô, meu parceiro Pitoquinho de Voinho Tamo junto, meu filho Meu parceiro Armandinho Guimarães Levanta cedo, tala puta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto A humildade, a disciplina dos sermão que mãe me deu Eu tenho a senha e o cavalo já tá pronto Em cima da cela eu mostro que eu mereço meu troféu Eu vou, eu vou rolar na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada Que gostar de comer água tá em braço a me esperar E o pessoal e a galera animada Que gostar de comer água tá em braço a me esperar Eu tô perdido na escova de uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha sina é a força da natureza Mulher bonita, fraqueza dos vaqueiros desse mundo É minha sina é a força da natureza Mulher bonita, fraqueza dos vaqueiros desse mundo Levanta cedo pra lá puta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto A humildade, a disciplina dos sermão que mãe me deu Eu tenho a senha e o cavalo já tá pronto Em cima da cela eu mostro que eu mereço meu troféu E eu vou, eu vou colar na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada Que gostar de comer água tá em braço a me esperar Eu tô perdido na escova de uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha sina é a força da natureza Mulher bonita, fraqueza dos vaqueiros desse mundo É minha sina é a força da natureza Mulher bonita, fraqueza dos vaqueiros desse mundo Quando você me toca no arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Quando você me toca no arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, 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 tudo Menos um casal Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Simba! Simba! Posso recordar Como foi muito bom Te conhecer naquela noite Oh, linda Como foi lindo o seu olhar Bolou o crime entre nós dois Logo quis se conquistar Oh, linda Seu amor pra mim é tudo Quero toda noite Um casal apaixonado A meia luz Nós dois a sós Linda Seu amor pra mim é tudo Quero toda noite Um casal apaixonado Um casal apaixonado A meia luz Nós dois a sós Um casal apaixonado A meia luz Um casal apaixonado A meia luz Estúdio Fundo de quintal Travando tudo ao vivo Um casal apaixonado A meia luz Posso recordar Como foi muito bom Te conhecer naquela noite Oh, linda Como foi muito bom Te conhecer naquela noite Oh, linda Como foi lindo o seu olhar Rolou o clima entre nós dois Logo quis se conquistar Oh, linda Seu amor pra mim é tudo Quero toda noite Um casal apaixonado A meia luz Quero toda noite Um casal apaixonado A meia luz Nós dois a sós Tchau, tchau Sinceramente eu cansei Desculpe, mas eu cansei Tá difícil assim Ou você melhora ou eu procuro algo melhor pra mim Não deixe pra me amar depois Depois que acabamos as dores Aproveita Enquanto ainda existe amor Vem cá, me abraça, me abraça, me beija, me ama Me joga na tua cama Deixa a vaidade, esquina com saudade Me ama de verdade Vem cá, me abraça, me ama de verdade Sinceramente eu cansei Desculpe, mas eu cansei Tá difícil assim Vou ser melhor ou eu procuro algo melhor pra mim Não deixe pra me amar depois Depois que acaba nós dois Aproveita enquanto ainda existe amor Vem cá, me abraça, me beija, me ama Me enroga na tua cama Deixa a vaidade, esquina com saudade Me ama de verdade Vem cá, me abraça, me beija, me ama Me enroga na tua cama Deixa a vaidade, esquina com saudade Me ama de verdade Deixa a vaidade, esquina com saudade Meu amor ainda é seu Sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Esse amor É todinho seu Esse amor É todinho seu Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar e enlouquecer Você, minha vida e meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor É todinho seu Esse amor É todinho seu As caminhões Meu amor Ainda é seu Sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Esse amor Esse amor É todinho seu Esse amor É todinho seu Esse amor Que me leva à loucura Me faz sonhar e enlouquecer Você, minha vida e meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor É todinho seu Esse amor É todinho seu Alô, meu parceiro Murilo Atualizações Meu parceiro Cristiano Cidez Jota Gravações Léo Divulgações Ceto Divulgações Topo Mais Estilizar Sima Meu pedaço de pecado De corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado Falar no ouvido Que você é mais bonito Um pedaço da vida De felicidade Vem matar logo o desejo Fazer seu vaqueiro Feliz de verdade Vem Vem matar logo de beijo E quando eu te vejo Acabou com a saudade Tô querendo te beijar de novo O seu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez Foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O seu beijo me enlouqueceu O seu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez Foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Coça a pressão Paredinha malvada Paredinha diferente Tamo junto Toco mais destilizar Sim Rala meu passão Cleiton Cidez O bancadão Meu pedaço de pecado De corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado Falar no ouvido Que você é mais bonito Um pedaço da vida De felicidade Vem matar logo o desejo Fazer seu vaqueiro Feliz de verdade Vem matar logo de beijo E quando te vejo Acabou com a saudade Tô querendo te beijar de novo O seu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez Foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O seu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez Foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô com uma destilizada Tô com uma destilizada É isso que eu vou sentir Toda vez que eu ver a sua foto Porque se toda vez que eu for sofrer assim Eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até tá bem Mas eu não Eu não Eu faço tudo que tiver o que fazer Pra te ter de volta Pra amar você Pra amar você Olha que morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor Olha que morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor É isso que eu vou sentir Toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu for sofrer assim Eu volto Eu volto Eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até tá bem Mas eu não Eu não Eu faço tudo que tiver o que fazer Pra te ter de volta Pra amar você Pra amar você Pra amar você Olha que morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor Olha que morena Olha que morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor Fala meu parceiro Tassinho Qual é o céu Amiga Mariana Aquele abraço Tamo junto Vamos castigar os corações Bebê Cadê o amor que você me trocou E falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou Que a cara quebrou E a se arrependeu Agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Se acha que eu não vou dizer não Não, 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 não F 80 Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vim quebrar a minha cama Quebrou a cara Vim quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vim quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Cadê o amor que você me trocou E falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou Que a cara quebrou, já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Se acha que eu não vou dizer não Não, 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 não Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Alô, meu parceiro Welson, o gordinho Tamo junto bebê, aqui no abraço Toco mais destino e zero Cinco Falou, lendo o som É uma luta, bebê E nada que eu fazia E nada que eu fazia era o suficiente Vai entender E nada que eu fazia era o melhor pra gente Vai aprender Que outro amor não vai achar Tão fácil assim Que em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana Que vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês Que vai querer voltar Eu não te dou uma semana Que vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês Que vai querer voltar Nada que eu fazia era o suficiente Vai entender E nada que eu fazia era o melhor pra gente Vai aprender Vai aprender Que outro amor não vai achar Tão fácil assim Que em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana Que vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês Que vai querer voltar Eu não te dou nem um mês Que vai querer voltar Eu não te dou nem um mês Eu não te dou nem um mês Eu não te dou nem um mês Que vai querer voltar Oi, sumida Tu tava perdida, né? O que aconteceu, mulher? Foi enganada Senti o gosto Daí lembrou de mim Quer voltar de novo Nem vem, não tem volta, não Pode chorar, se humilhar, que agora é problema teu Quem não te quer sou eu Quem não te quer sou eu Pode chorar, se humilhar, morrer de me ligar Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Só de maldade não vou bloquear Oi, sumida Tu tava perdida, né? O que aconteceu, mulher? Foi enganada, senti o gosto Daí lembrou de mim, quer voltar de novo Nem vem, não tem volta, não Pode chorar, se humilhar, que agora é problema teu Quem não te quer sou eu Quem não te quer sou eu Pode chorar, se humilhar, morrer de me ligar Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Só de maldade não vou bloquear Não quero amor Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Vou levar você daqui Eu hoje vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Vai Falou, gordinho, meu filho Aquela abraça, bujú É o mais estilizado Ataí o Tom Sampaio Sinto Não quero amor Em duas horas Quero um amor pra vida inteira Eu vou levar você embora Hoje o cavalo é fechoso Eu pago o que você quiser Eu pago o preço que for Pra ter exclusivo o seu amor Eu vou levar você daqui Eu hoje vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Eu vou levar você daqui Eu hoje vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Vou levar você daqui Eu hoje vou te assumir Eu hoje vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Chama, vai Alô meu pássaro Aldo Vidraçaria Vitória Tô com o mais estilizado Simbora Cheguei a pensar Cheguei a pensar Que sem você Não iria suportar Sobreviver Com quem me enganei Mas nunca eu errei Mas nunca eu errei Só não me arrepende mais Do que te amei Não fiz nada pra você Lembranças de você E que sem te amar Eu sofro que sou Eu sofro que sou Só metade E esperança De voltar a ser Feliz com você Saudade 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 E lembranças De você E que sem te amar Eu sofro que sou Só metade E esperança Saudade De voltar a ser Feliz com você Não fiz nada pra você Fiz por mim Tudo isso pra não viver assim Nem um dia longe Do que eu mais queria Que era a sua companhia Sei que te feri Quando me perguntou Se eu não queria mais Seu amor Responde que não E você foi embora E agora só restou Saudade E lembranças De você E que sem te amar Eu sofro que sou Só metade E esperança De voltar a ser Feliz com você Saudade E lembranças De você E que sem te amar Eu sofro e sou Só metade E esperança De voltar a ser Feliz com você E que sem te amar Uma luz azul tocou meu peito outra vez Mas meu coração lembrou do que você me fez Sinto medo da paixão de novo me tocar E molhar de solidão o sol do meu olhar Se é amor não sei Se é amor não sei Nunca mais deixei ninguém lembrar nada de nós Nunca mais eu quis ouvir o som da sua voz Mais um sentimento lindo vem me provocar Com carinhos e palavras que eu quero escutar Se é amor não sei 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 Alô meu parceiro Alisson Carpintura Automotiva O nosso som é massa e você vai gostar Com a rocha tá rolando e não pode parar Peçar na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Você dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se joga no passe Vamos juntos Chameca Numa rocha você vai gostar Vai dança assim pra mim Se joga no passe Vamos juntos Chameca Numa rocha você vai bombar O nosso som é massa e você vai gostar A rocha tá rolando e não pode parar Dança na rocha Dança na rocha é assim Dança na rocha é assim Segura minha mão que você roda pra mim Você dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se joga no passe Vamos juntos Chameca Numa rocha você vai gostar Vai dança assim pra mim Se joga no passe Vamos juntos Chameca Numa rocha você vai gostar Vamos juntos Vamos juntos Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de bom Trocar Trocar o meu beijo Perro de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar Vai sofrer Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais e quase parede Num quarto escuro Cê vai ouvir O meu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais e quase parede Num quarto escuro Cê vai ouvir o meu te amo Por segundo Por segundo Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Esquecer um grande amor Eu vou falar que não quero beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais e quase parede Num quarto escuro Cê vai ouvir o meu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais e quase parede Num quarto escuro Cê vai ouvir o meu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais e quase parede Num quarto escuro Cê vai ouvir o meu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais e quase parede Num quarto escuro Cê vai ouvir o meu te amo Por segundo Você comprou 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto